Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, estamos aqui mais uma vez. Hoje eu estou com dois alunos aqui, o Rafinha, beleza Rafa e o Rian, beleza? Hoje o nosso vídeo de hoje é sobre o drible do Ronaldinho Gaúcho, aquela letra que ele faz por trás, é um elástico, ao contrário aqui, uma letra por trás, então vocês vão gostar. A gente vai estar mostrando para vocês passo a passo aí, fechou? Então valeu, vamos acompanhar ele. Galera, o seguinte... Eu vou passar para vocês o passo a passo desse drible do Ronaldinho aí, mas antes de eu passar o passo a passo, eu queria passar para vocês o seguinte, para vocês me seguirem aí nas minhas redes sociais, vou estar colocando em algum lugar aqui na tela aqui, no Facebook, no Instagram, no Twitter, tá bom? Para vocês estarem me seguindo aí. E eu queria pedir para vocês também para se inscrever no canal, para dar uma força aí, não esquecer de deixar aquele like lá, para a gente poder cada dia mais a gente produz vídeos melhores aí. Com certeza, vocês nos ajudando aí, nós vamos conseguir produzir vídeo melhor, beleza? Então não esquece não, se inscreve aí, beleza? Então vamos lá. Agora vamos passo a passo aqui, o seguinte, eu vou colocar direto a bola no chão aqui, para a gente poder mostrar. O drible do Ronaldinho Gaúcho é uma letra, ele abre aqui e faz isso, né? Então, o primeiro passo é o seguinte, a bola vai estar na sua frente, você vai dar a passada com a perna esquerda, no caso eu sou dessa, com a perna esquerda, a frente da bola, para você iniciar com o pé direito, com o lado de dentro do pé, então está aqui assim, você vai fazer isso e depois isso, no caso você começa com a parte interna do pé direito e termina com a parte externa, então é esse movimento aqui, você chegou, pam, pam, é esse movimento, joga aí. Ó, vou mostrar de novo, então está aqui a bola, dá a passada à frente, um, dois, ok? Ó, vou mostrar de novo, então vai lá, ó, um, dois, fechou? Galera, ó, por outro ângulo, ó, confere aí, bom, passou a frente, um, dois, certo? Vou ficar de lado agora, ó, aqui ó, passada à frente, um, dois, ok? Vou fazer por esse outro lado aqui, para vocês poderem pegar direitinho, ó, então a bola está ali, dá a passada à frente da bola, um, dois, parte interna e externa, então é o que? Passada à frente, um, dois, parte interna e externa, ok? Então, pessoal, nós vamos mostrar algumas situações agora, eu, Rafinha e o Rian, tá bom? Para vocês verem, e durante o vídeo também eu vou dar algumas dicas para vocês, umas formas diferentes que vocês podem usar, tá bom? Para poder quebrar a marcação do adversário. E, então, assista o vídeo de tudo aí, para vocês acompanharem e pegar todas essas dicas, valeu? É nóis, acompanha aí! E, então, assista o vídeo de tudo aí, e 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 aí Galera, uma boa também é você fazer o seguinte, o marcador tá lá, a bola tá aqui, você dá aquela puxadinha pra trás, olha que o marcador vem e você pum, faz o elástico, por trás né galera, então ó, puxou, marcador vem e pum, faz o drible, vou mostrar pra como funciona real saying a bola que acontece vai para a bola. Ao que, eu então, já posso troca a bola que fica aprendendo, já estou com certeza como Ah Dani. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe seu like aí e é nóis. Pariu? Fui! E aí 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 E aí